fundição em cera perdida. Como é que os romanos faziam a fundição? Explico que a fundição de escultura em bronze, todas elas são feitas antes em argila. Por quê? Depois tira um molde positivo, quer dizer, negativo, que está dentro. Um macho fêmea, também usado assim. Depois tira um gesso, tira uma cópia do gesso. Então você fica com duas cópias de gesso. Claro que tem as reentrâncias, que tem que ter cortes, informações não precisas do fundidor. Depois, passa-se cera de abelha na camada que você quer, a espessura do bronze. Dois, três, cinco milímetros. Então preenche de cera, aí põe as duas formas, uma encostada na outra. Então ela forma um pequeno vão e aí lá em cima, nos buraquinhos, tem os respiros, joga-se o bronze derretido, o bronze quente vai expulsando a cera e ocultando lá, que é o lugar da cera. Depois de cego, tira, você tem a escultura oca, porque as esculturas de bronze não são maciças. Imagina o Corleone, o Corleone, que é um personagem do Renascimento, que foi feito pelo Verrocchio, o Verrocchio, que foi professor do Leonardo, que fez essa escultura, lá em Veneza. Imagina aquilo de maciço, uma escultura de um cavaleiro, um cavalo com um cavaleiro em cima, em tamanho maior que o natural. Imagina o peso, então ela é oca. A CIDADE NO BRASIL